Com dois pódios nas duas primeiras corridas, começou da melhor maneira a participação dos pilotos portugueses no Mundial de Pondevô, que se está a disputar em França. A equipa Franco Sport levou a esta clássica competição de todo o terreno, dois Yama YXZ1000, que estão a ser pilotados por Bruno Martins, o atual líder do campeonato em Portugal, e por Mário Franco. Este evento, o maior do mundo para quodes, e que desde há três anos passou a integrar também os SSV, começou com um fantástico desfile pela Vila Francesa, onde se concentraram milhares de visitantes que quiseram ver de perto as mais de 300 máquinas presentes. No dia seguinte, os SSV cedo entraram em ação, numa pista com um traçado de 2.300 metros, e onde, para os portugueses, os saltos eram a maior novidade. Competindo na classe não-turbo, tinham a forte concorrência de muitos franceses aos comandos de uma máquina, que, inclusive, venceu à geral em 2016. Competindo, tal como em Portugal, contra os Caname e os Polaris, os portugueses entraram de forma excelente, com Bruno Martins a ser o vencedor da classe na corrida inicial, com um fantástico 6º lugar absoluto. Mário Franco, que terminou esta primeira corrida com uma hora de duração, em 3º lugar da classe e dentro do top 10 absoluto, teve um excelente arranque para a 2ª corrida do dia, disputada já de noite. Liderou a classe até à derradeira volta, onde seria ultrapassado por Bruno Martins, alcançando assim uma dobradinha para Portugal. Amanhã vai ser um dia de mais uma hora, no domingo também, o terreno está-se a degradar um bocado, vamos ver como vai decorrer, penso que estamos a posto e preparados para esse desafio. Quando todos estavam metidos para o meio, todos para o meio, todos para o meio, eu percebi que havia ali uma abertazinha para ir pela esquerda e fazer a curva lá à frente, pela esquerda, por dentro, e consegui fazer um ótimo arranque, depois é claro que há outras máquinas que estavam mais atrás com alguma potência que agora vamos passar na reta da meta, mas de um modo geral estou muito contente com esta, começa a gostar, começa a gostar, vim para aqui sem gostar, mas agora já começa a gostar deste estilo de corrida. Com estes resultados, Bruno Martins e Mário Franco lideram na respectiva classe e ocupam o quinto e sexto dos lugares da classificação geral, que é comandada por António Jurado aos comandos de um Caname, piloto que venceu as duas corridas. António Jurado aos comandos de um Caname, piloto que venceu as duas corridas.